Gente, olha como esse provador é lindo Eu adoro essa parte Aqui vocês podem ficar esperando Alguém se trocar E olha só Que maravilha Eu adoro esse papel É um papel de parede que imita Onde eu estou? Eu acho que eu estou aqui Imita cimento queimado E eu deixo as minhas roupas aqui E vou gravar ali na frente Para não ficar aparecendo Mas também se aparecer não tem problema É tão bonito, não é? A iluminação é maravilhosa Enfim Como vocês estão vendo, né? Estou com um look maravilhoso Da nossa Riachuelo Que eu levei para casa No último provador não saiu ilesa E hoje, olha Tem muita coisa bonita Muita novidade Vamos lá conferir E o nosso primeiro look Já é um acontecimento É um vestido verde abacate Super bonito E olha só o tom desse vestido, gente Que coisa mais linda Ele tem essa fenda É um vestido de linho Ele fica ajustado aqui Abaixo do busto Eu estou com o meu sutiã que cola Tá bom? Até porque ele tem alças bem fininhas E esse decote coração lindíssimo Ele tem Vocês estão vendo aí Atrás, né? No espelho Ele tem lastex aqui atrás Ele tem também Esse recorte com elástico aqui Agora, essa fita aqui Esse cacadacinho Tem que colocar aqui Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, olha Ele tem que passar aqui Para ficar a alça dupla Só que eu estou sozinha Não consegui Consegui isso O máximo que eu conseguir Foi fazer essa primeira parte Mas aqui em casa Daria para fazer E já deixar pronto Para não precisar ter esse trabalho Na hora de vestir Mas aqui eu estou sem ninguém Então não está dando Para eu passar Tipo passar uma linha na agulha, sabe? Então eu não estou conseguindo Mas aí eu também estou muito seguida Gente, mesmo com óculos Está difícil É isso Vamos falar o preço E partir para o próximo R$179,90 Tamanho N E aqui é um vestido muito bonito Dá para ir a eventos aí Principalmente no verão Não é uma cor muito bonita E deixa a gente Com o corpinho, ó Nota 10 Vamos para o próximo Ah, não tem fogo, tá? Não precisa não Vamos para o próximo Agora eu quero mostrar Essa blusa Novidade Da nossa Riachuelo Ela é de algodãozinho E tem uma textura Bem gostosa Nesse tom de neutro Cru Que a gente ama E combina com tudo, não é? É bem básica Peguei essa saia maravilhosa Com essa estampa Bem geométrica Com as cores Que combina com tudo Também As partes de cima Que são bem fáceis De combinar Porque são tons neutros Marrom e bege E ela é assim, olha Transpassada, tá? Transpassada E costurada Costurada Não abre Tá costurada aqui E eu peguei na M Tá custando 159,90 E a gente entra por aqui Simper, tá? Muito bonita Bem estilosa Confortável E ela é de viscose A blusinha de algodão Tamanho P 99,90 Eu vou deixar os links Todos aí No box de descrição No primeiro comentário fixado E já vamos aproveitar E deixar o meu like Se inscrever no canal Me seguir no Instagram E entrar no grupo do WhatsApp Onde deixo todas as promos aí Vamos pro próximo Trouxe agora Uma calça lindíssima Neutra também Beige E com elástico na cintura Bem confortável Ela parece ser de liocel E eu adorei A barra italiana Deu um charme todo especial Bolso E ela é confortável Além de tudo Ela é bem coringa Porque é uma calça aí Arrumada Vai com tudo E vai pra todos os tipos De ambiente Inclusive eu vou trazer Ela com blaze Daqui a pouco Ela tá na M 159,90 O preço tá ótimo E outra coisa Lembrando que eu tenho O cupom Aqui na Riachuelo Que dá 10% de desconto Nas suas compras Acima de Sempre esqueçam Gente Eu acho que é 99 reais Não sei Vai 159 Eu vou deixar escrito aí embaixo No primeiro comentário fixado Tá bom? Acho que é 99 Igual a C&A Vai 159 Não sei Esqueci Mas tá no primeiro comentário fixado O importante que tem o cupom São essas letras aí embaixo Tá bom? É isso Vamos pro próximo Agora eu trouxe Um blaze em linho Alongado Lindo, gente Muito lindo Eu gostei Porque ele fica nesse estilo Bem soltinho Sabe? E super confortável Ele é forrado Tem a cor maravilhosa Ele tem os risquinhos Vocês estão vendo? Característico aí do linho E o preço dele Tá 279,90 O preço de blazer E ele tem a ombreira Eu peguei o 42 E levaria pra casa o 42 Mas se você gosta dele mais Olha Olha como ele ficou bem, né? Saliente Esse ombro Mas se você quiser menos Aí pode levar o 40 mesmo Tá? Porque olha A manga ficou bem soltinha É porque a gente gosta de De peças mais larguinhas E grandes E confortáveis Não é? Vocês me conhecem Não gosto de nada Muito apertado Mas eu reconheço Que o ombro aqui Olha Ele saiu um pouco Do lugar que ele deve Né? Ele tá mais pra lá Não me incomoda tanto Mas quem se incomoda aí Pega o 40 Ok? Então é isso Vamos pro próximo Agora temos conjunto Olha que conjunto lindo De saia E blusa Ela é de malha Estica, tá? É uma malha bem gostosa Parece até uma viscose Mas é uma malha mesmo E a saia Veste super bem Olha como Deixa o corpo bonito O quadril bem feito Parece até um vestido Não é? É uma saia também Mesmo estilo daquela primeira Envelope Mais costurada E cinturinha alta Com esse elástico Interno E aqui ele aparece Atrás ficou assim Vestiu super bem também Aqui com uma sandalinha preta Também fica Excelente Pra dar com peso Não é? A estampa tá muito bonita E a saia na M, tá? Deixa eu ver aqui A saia eu sei que eu peguei na M Ih, tá sem preço Mas eu peguei na M Que eu vi a etiqueta aqui Só tá sem preço Mas eu deixo o link aí pra vocês A blusinha tá 79,90 Eu peguei na P Porque não tinha M Mas eu levaria pra casa a M Pra não ficar Ficou um tiquinho Apertado no busto, tá? Mas como a malha estica Não incomoda tanto Mas eu levaria mesmo assim a M Que é a minha numeração Atrás a blusa é assim E muito confortável E muito confortável Também é um conjunto aí Que dá pra vocês irem a um evento E se quiser mais arrumada ainda Coloca um blazer preto E tá tudo certo Ou um blazer branco É isso Vamos pro próximo Temos agora vestido em viscose Estampado Bem bonito Olha o barrado desse vestido, gente Que coisa linda Com flores Ele também é transpassado Mas esse daqui não é costurado, ó Tá? E tem elástico aqui na cintura E a faixa A faixa não Cordão Tem um detalhezinho aqui Muito bonito O M ficou perfeito Deixa eu só ajeitar aqui Olha Vestiu super bem Não fica abrindo Manguinha ampla A manga conversa com o barrado Tem essa parte, né? Preta E aqui preto Muito lindo Ele tem um movimento muito gracioso É um vestido feliz E é isso Fresco Tecido viscose R$2,990 Mais uma vez Nota 10 Longo prazo Nosso último look É o conjunto O troço de volta A calça do conjunto E ele vem, não é? Com essa blusa É o mesmo tecido, tá, gente? É um conjuntinho Mas vem de separado Deixa eu ajeitar aqui o botão A blusa Quer dizer É uma camisa Com bolsos na frente Ela é o mesmo tecido Parece um leocel Ela tem um toque Tão macio Mas tão macio Sabe? Meio aveludado Muito Muito bonita Arrumada Também tem Essa parte Que cobre Os botões Manguinha Ela tá custando R$139,90 E a M Olha só Atrás E fica bom, né? O conjunto Parece um macacão Também É um estilo Bem arrumado Que eu gosto E o creme Traz essa Essa Sabe? Essa visão Clean, não é? De limpeza Né? Pra gente Eu gosto bastante Do bege Vou tirar aqui Pra vocês verem É uma camisa Eu não usaria Assim Mas Eu vi na manequim Também Assim Soltinha Tá? Porque ela é bem quadrada Que é estilo de camisa Bem quadrada E eu tirei Pra vocês verem Que dá pra usar Ela também Aberta Toda aberta E colocar Um top Por baixo Não é? Uma camisetinha E usar ela aberta Como se fosse Uma jaquetinha Entenderam? Então É um conjunto versátil E o preço está bom Gente Obrigada pela companhia De todas vocês Escrevam aí embaixo O que vocês quiserem Se vocês quiserem Que eu prove alguma coisa Teve uma das seguidoras Que me pediu Moletom Aqui da Da Riachuelo Só que eu não encontrei Nessa loja E quando eu encontrar Eu mostro Combinado assim? Beijão Até o próximo Tchau, tchau